A gente está com um probleminha no áudio, porque o nosso sinal é pela internet, por isso você sabe que a internet não funciona bem em alguns locais. Então a gente vai continuar nessas informações. Agora a Patrícia estava explicando sobre essas denúncias de fraudes em licitações e a gente vai ouvir agora o que diz o delegado responsável por esse caso.